Amigos, algo de muito grave aconteceu. Lembram-se de há uns tempos atrás, eu fiz uma react a uma música chamada Só Eu Te Quero, de um gigante da música chamada André Brantes. Gigante no bom sentido, porque reparem, o homem é bom naquilo que faz. Foi o que eu disse na react. Mas algo aconteceu, porque ele agora lançou uma música triste, sentido, a dizer ficámos por aqui. Portanto, André, por favor, diz-me o que é que se passou neste tempo que passou. Porque alguma coisa se passou. Porque tu não passas de um Só Eu Te Quero para um Ficámos Por Aqui. Foi a Zena. Diz-me que não foi a Zena. Isto afeta-me. Vocês estão aí a brincar com isto, mas eu não. Eu não ando aqui a brincar com estas coisas. Porque é assim, uma coisa é, tu mandas uma música, aí tal, olha, Só Eu Te Quero. E és feliz, estás ali na boca, com a tua chavaleta, com a tua namorada, e de repente dizes. Ficámos por aqui. E hoje, eu quero, como eu quero realmente saber o que é que aconteceu no meio disto tudo, não é? Vamos reagir à música do André Brantes. Ficámos por aqui. Conto convosco. Acho que vamos desmistificar, finalmente, esta equação da nossa cabeça, graças a Deus. Portanto, André, tu canta connosco, meu. Canta para nós, por favor. Vamos tentar perceber. Eu até estou nervoso. Confesso-me nervoso. Ui, 80s. Estamos aqui num ambiente de 80s. André Brantes, ficámos por aqui os pés. Vemos uns pés. Publicidade, não quero. Ui, para a praia, nas Maldivas, ô caralho. Continuo a agir, ao menos, ou continuo a agir? Ui, o homem está louco, meu. Ele está todo suado. Ele veio da mecânica. Ele veio da mecânica. Oh, não. Já está. Isto aqui, passou-se. Ou arranjou o carro lá à cena e aquilo ficou mal. Ele disse, olha, agora eu não quero. Ou então, não sei. Porque o homem está suado. Isto, claramente, teve a arranjar um jeep. Foda-se. Vê-se perfeito. Não quero. Não quero. Tu e eu, meu. Nem eu percebo. Como é que... Ah, ela estava a prendê-lo, meu. Estava a prend... Olha, olha, a cena a prender o André. Quem é o macho alfa aqui no meio? André Brantes. Foi ele que disse, oh, ficámos por aqui, meu. Não me prendes, tu. Muito bem, André. Cláudio André, o Cláudio André ficaria orgulhoso de ti, meu. Juro-te. Não sei se viste esse vídeo do Cláudio André. Mas, olha, ele deu ali umas lições de como ser um macho, meu. E tu aplicaste-as na prática. Muito bem. Gostei. Pois. Claro. Poxa, Zé. Ah, mas... Claro. Então, quer dizer, olha, claro, ficámos por aqui. Eu nem pensava duas vezes, quer dizer, ela é assim contigo. Como é que tu disseste que ela era? Nunca vês as coisas do lado dele? Claro. Então, eu também era a mesma merda, meu. Ah, eu não vês as coisas do meu lado? Então, oh, chau. Vou dar uma volta até ali à Trindade e venho para trás. Não, fizeste bem, meu. Ficámos por aqui e ficámos bem. Foda-se. Pois. Ele está zangado, meu. Deixa acabar, podemos ficar assim, até melhor assim. Provavelmente eu não te digo mais nada. Pois. Pau, André. E o... Pois. Vai ser. Isto é, aquelas indiretas que ele manda. Calma. Vai ser o quê? Pensavas que eu era como crias. Mas, por isso aí, estás cronando. Estas te dirias. Certo. Que eu tenho que ser perto. Pois. Eu vi logo, mano. Alguma coisa se passou. Alguma... André, se precisaste falar, meu. Eu estou aqui. Eu tirei um curso de Psicologia também. Para além do meu... Eu vendo tudo, meu. Vendo um curso de React. Tirei um curso de Psicologia. Se quiseres também vendo o curso de Psicologia. Se quiseres, meu. Pá, podemos conversar os dois. Eu dou-te uns conselhositos. Estás a ver? Que eu também... Tive um workshop de como ser um macho latino. Como ser um macho latino e um... Um macho alfa. Porque macho latino... Quem é macho latino costuma ser sempre macho alfa. E tirei esse workshop, meu. Com o Claudio e o André. As cenas correram fixe. E eu aprendi muita coisa, meu. Agora aqui em casa, eu digo... Ela chanta a bola e ela nem pia, meu. E tu... E eu acho que tu... Tu deves ter tido umas aulas online. Cheira-me. Porque estás aí, ó. Ó, eu aqui quem manda aqui sou eu. Ficámos por aqui porque eu quero as coisas como eu quero. E eu gosto. Gosto de um homem assim, meu. Gosto de ver um homem com garra, meu. Ali. Punho firme. Poda-se. O que é que tens mais para nós, André? Olha, morreu. Mas sinceramente, ficámos por aqui. Oi! Ah, estou a prender o homem. Não te digo mais nada. Não te digo mais nada. Não te digo mais nada. Regrediste? Olha, vai-lhe lá com o chicote. Ai, Jesus. Vai-lhe lá com o chicote, homem. Olha... Ah, cuidado. Não faço mais nada. Não vivo mais nesta situação. Deixa... Olha, vai ser agora, André. Caralho! Vai-lhe estar a ser mais chubal, famoso. Vai-lhe lá com o chicote no rabinho. E preso Parece o Udini Pronto Udini Soltou-se as correntes E ficou livre Situação Deixa Pá André Tu inspiras Oh yeah Que puta bro Olha ele O mecânico O mecânico de Alcabidesh Meu Deus Pá André Muito bem Foda-se Não é Eu estou a gravar isso Antes de jantar E vou chegar lá dentro Já vou estar todo contente Porque agora sim Sinto-me um homem completo Ganção Gostei de te ver soltar Estás a ver das amarras Gostei-me imenso Gostei de ver que Estás um homem livre Neste momento Se quiseres ir tomar um café Gente vai Aqui no Porto Por favor Que eu não gosto de andar Lá por baixo Aqui no Porto Vamos tomar um cafezinho Ali abaixo Eu do Porto Tenho cafés fixos Visita guiada e tudo De graça Quando quiseres Já que és um homem livre Eu também sou Eu não namoro Mas sou um homem livre Ou assando por aí Porque macho alfa Sempre És daquele tipo de gajo Que sai da casa dos segredos Para se mostrar ao mundo E é o único Que sai Que se mostra ao mundo Da forma correta Estão a perceber? Não sai cringe Não sai forçado E sai a cena fixe dele Portanto Muitos provos para ti André Muitos provos Espero que não levar copyright Neste vídeo Nem que o vídeo seja bloqueado Estou a ter trabalho a gravá-lo Espero bem que não Se acontecer Olha Era uma vez um vídeo Nós Amigos Vamos ficar por aqui Eu sei que esta semana Houve poucos vídeos Mas não consegui gravar Durante o fim de semana Mas lives Tenho em mim todos os dias Portanto apareçam nas lives Por favor Que era um prazer Sigam-me no Instagram Se quiserem Para falar comigo Para me mandar mensagem Para verem as minhas stories Que não tem piada nenhuma Nem é conteúdo de jeito Mas sigam-me na mesma E nós vemos no próximo vídeo Até lá Fiquem bem Joguem muito Estudem muito também E tenham cuidado Não vá às vezes a cena Meter-nos umas correntes também Isso aí é que não Oda-se Isso aí é que não Por amor de Deus Oda-se 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 Legenda por Sônia Ruberti